No Tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo, o vídeozão brabo aqui de domingo falando sobre o Everton Cebolinha Tem uma informação exclusiva pra falar pra vocês, pode ser bom, pode ser ruim aí, depende do teu ponto de vista Mas antes eu quero lembrar da One X Bet, gurizada, que que é isso, No Tag? One X Bet é a casa de apostas aí que te dá muitos e muitos aí bônus pra vocês jogar e ganhar Como assim, No Tag? Tem um link no primeiro comentário fixado que no teu primeiro depósito ganha até 100% de bônus Isso mesmo, 100% de bônus, colocando no tagfoot1x, só colocar esse cupom na hora de fazer seu primeiro depósito Lá, faz seu cadastro, deposita e tu já vai começar a ganhar com bônus pra jogar e ganhar ainda mais One X Bet que tem diversas modalidades de esporte e claro, o futebol que tá bombando aí de jogo Pra vocês conseguirem jogar, apostar e ganhar muito Vai lá então na One X Bet, primeiro link no comentário fixado, beleza? Gurizada, vou só comentar aqui com vocês então, essa informação exclusiva Que foi o seguinte, sobre Everton Cebolinha, eu não posso falar quem foi que me contou isso Até pra não expor a pessoa, mas o Everton Cebolinha não virá ao Grêmio e eu vou explicar o porquê Surgiu né, aqueles boatos de que o Botafogo estaria tentando contratar o jogador Uma, mano, uma fortuna por ele, 80 milhões de reais Porque ele não tá jogando no Flamengo direito, não tá tendo espaço E se o cara não teve espaço no Flamengo, logo o empresário do jogador já procura um novo lugar para ele Né, ou não, aí que mora a informação, ou não, porque ou não Cara, ele tá ganhando uma milha lá no Flamengo, uma milha e trezentas por aí O cara ganhando uma milha e trezentos no banco de reservas, cara Entrando de vez em quando no Flamengo, uma potência nacional Por que que ele iria querer sair? Ele não tá sendo criticado lá, a ponto de ter que sair do clube Se nem o Luan saiu do Corinthians ainda Que já tá sendo criticado um monte no Corinthians Massacrado pelos torcedores corintianos Por que que o Cebolinha estaria saindo do Flamengo? Sendo que não tá, não fez nada comprometedor e tá ganhando uma milha Então a informação que eu tive é O Grêmio nem vai se mexer pra falar com o Cebolinha Não tem a menor, não tem a menor chance do Cebolinha vir O Grêmio não tem dinheiro pra bancar o Cebolinha E não usaria o investidor pra bancar o Cebolinha pra voltar O Grêmio, na posição de ponta, quer um nome só O Michael O Michael que já foi liberado, tá? A informação que eu recebi ontem É por isso que o Renato tá falando tanto, né? De que já há uma negociação O Renato ontem disse que já estão vendo questões de valores Porque já estão negociando Então esse é o nome É o Michael A reunião que teve com o Celso Rigo, Paulo Kalef Os dirigentes ali do Grêmio O Bruno Não falaram o motivo Não falaram qual foi o intuito da conversa Eles dizem que não tem nada a ver com negociação Porém Nada me tira da cabeça que era referente ao Michael Tanto que o Renato já está cobrando a direção E querendo que seja feita a vontade do treinador Que o Michael venha Então esqueçam, Cebolinha Por enquanto não há nada O futebol dinâmico Amanhã pode ter mudado a informação Pode ter aula louca lá no Grêmio E pô, vamos bancar o Cebolinha Mas hoje a informação é Cebolinha não vem E Cebolinha não está nos planos Já foi dito pelo Kalef Em podcast lá no Papo Copero Foi dito pelo Brum Eu tive uma informação Recente, exclusiva De que o Grêmio não quer mesmo E que não teria nenhum cabimento Do Cebolinha querer sair do Flamengo Para vir para o Grêmio hoje Não tem Não tem essa realidade O Grêmio não tem o cacife Para pagar a vinda do Cebolinha Beleza? Grisada, deixa o teu like Te inscreve no canal E acompanha aqui Que eu sempre vou trazer informações Curiosidades e notícias E essa semana eu vou trazer Alguns vídeos diferentes Não só de notícias Fiquem ligados Que eu vou trazer muita Coisa nostálgica E coisas diferentes aí Fica ligado Que vai ter muita coisa interessante Beleza? Grisada, um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui!